E aí não, hein? E aí não, hein? Minha nossa, que frio que dava. A câmera tá tendendo demais. E aí não, hein? Olha aí. Oh, oh, oh! Agora está volando, mas o que você acha que você acha? Estão melhorados. Então, a gente acha que vocês acham que eles são sabores. O tempo para o ônibus de dois. Eles já são jogados aqui em fevereiro de São Paulo. Eles são realmente incríveis. Se você acha que eles estão bem com o seu dia 20?